O acidente foi registrado na tarde de sábado em Pato Branco envolvendo vários veículos e motos na esquina das ruas Paraná com Pedro Ramírez de Melo. Segundo informações, um menor de 17 anos dirigia este veículo Vectra que provocou o acidente. O motorista menor de idade teria batido primeiramente neste veículo Uno que estava regularmente estacionado. Perdeu o controle e foi batendo nos outros veículos e motos, todos estacionados regularmente. Um verdadeiro strike. Foram atingidos este Corsa, quatro motos e um Fiesta. As motos, duas bis, uma 135 cilindradas e uma custom 600 cilindradas. Ficaram bastante avariadas. O Vectra também registrou danos materiais de grande monta. Felizmente, ninguém se feriu. O local não foi informado como o motorista menor de idade teve acesso ao veículo.